Vamos falar então do Bota Fora, no Jardim União da Vitória, não é? A população foi orientada a tirar toda a sujeira, entulho, aquela tranqueiraiada e daqui a pouco, às 8 horas da manhã, começa o trabalho de remoção feito pela CBTU. Vamos falar com o Edson Neves, que tem informações a respeito disso. Edson Neves, dá os detalhes pra gente aí, como é que vai ser feito esse trabalho? Exato, Fernando. Então, dias antes da ação desta quarta-feira, a CMTU passou com um carro de som lá no Jardim União da Vitória, pra alertar e orientar a população, pra que se tivesse algum objeto pra ser descartado, principalmente esses objetos que acumulam água e que são aí criadouro do mosquito da dengue, que eles deixassem, então, em frente às calçadas, para que nesta quarta-feira, daqui a pouco, a partir das 8 horas, o mutirão Bota Fora Unidos contra a Dengue, que é uma iniciativa da Prefeitura de Londrina, pudesse, então, recolher esses objetos. Então, a ação será feita lá no Jardim União da Vitória, que é um dos bairros que teve o maior caso de notificações por dengue, né? A Secretaria Municipal de Saúde, que vem acompanhando esses dados por meio das unidades básicas de saúde e também um medidor interessante é o Lira, que é o levantamento de infestação rápida do mosquito Aedes aegypti. Esse Lira, ele é feito trimestralmente, tivemos agora os resultados do Lira no começo do ano e mostrou ali que a região sul com a região oeste são regiões aí com bastante infestação do mosquito. Então, as ações do município, elas são pautadas dentro desses indicadores. Então, já a partir das 8 da manhã, os caminhões aí da CMTU deverão passar pelas ruas ali do Jardim União da Vitória para recolher toda essa tranqueira aiada, tudo que a população de lá não está mais utilizando, que pode servir como criadouro da dengue. Aproveito para falar também, Fernando, que não só ali em bairros da zona sul, mas também em bairros da região oeste, como o Jardim Messiânico, o Jardim Bandeirantes, por exemplo, já desde o último sábado, dia 10 de fevereiro, ali os caminhões do Fumacê também estão passando e aplicando veneno por lá. Obrigado.